E a Universidade Estadual de Maringá vai receber um investimento de quase um milhão de reais para 29 projetos de pesquisa científica. Boa noite. Para os próximos dois anos, a Universidade Estadual de Maringá vai receber investimento de 954 mil para pesquisas básicas e aplicadas. O investimento vem por meio de fomento da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná. O resultado dos 29 contemplados foi divulgado hoje e estes selecionados precisam submeter suas propostas de 1º a 14 de fevereiro no Sistema SPACs. De Maringá, Matheus Teixeira para o Paraná em pauta.